A Minha Chabela Vejo a chuva aqui no teu telhado Sinto frio, desconforto Tudo molhado A Minha Chabela Vejo o sol aquilhar no teu telhado Sinto quente, aconchego Tudo iluminado Sei que não sinto o que sinto Que o que sentes é só teu Que o golpe de asa que me cresceres Aira ao lunes do céu Mesmo que não o sintas Mesmo que não vejas Tudo pode acontecer O sol está espreita Vamos carregar Para o mundo mais Quebrado fronteiras Minhas e tuas De toda a gente Abre as ruas Abre as portas Abre a mente Abre o espaço Abre a mente Abre a mente A tua janela Vejo a chuva aqui no teu telhado Abre a mente Abre a mente